Sem dúvida, esse é um tema muito polêmico, certo? O tema professor nativo ou professor não nativo para ensinar inglês divide a opinião de muitas pessoas e divide a opinião principalmente de escolas de inglês e professores particulares também. Eu vou tentar dar a minha opinião de forma justa, falando os pontos bons e os pontos ruins de ter um professor nativo e um não nativo. Então a pergunta é essa, devo procurar um professor nativo ou um não nativo para estudar inglês? Bom, o meu primeiro comentário é o seguinte, a história de ser nativo e não nativo, ela depende mais na quantidade de conhecimento da pessoa, porque ter um sotaque diferente, falar o português de forma brasileira, o português nigeriano, o português da África do Sul, Inglaterra, Estados Unidos, todos eles são em inglês, né? A importante, a parte importante para uma língua é a comunicação, não exatamente o trejeito mais específico de uma língua ou outra, apesar que eu vejo para todos os lados, quer falar como um americano, quer falar como um britânico, isso tem mais a ver com colonialismo e culturalmente, a imposição cultural do que na verdade a comunicação. Bom, tirando isso, é bom ou não ter um professor nativo ou não nativo? Para o marketing de uma empresa, ou o marketing em si, um professor nativo é com certeza uma grande adição. Uma escola que tem professor nativo, ou até o YouTube com os professores nativos, com certeza receberá uma certa referência, só pelo fato de ter nascido num local. Mas isso não significa, por ser nativo, que a pessoa será boa no ensino de línguas. Para os níveis iniciais, a minha opinião é que seria melhor ter um professor não nativo, ou seja, um professor falante de português, português brasileiro, te ensinando inglês. Na minha opinião, um professor não nativo te ajudará nas várias muralhas que são intransponíveis, certo? Como significados diferentes, formas de lidar com a estrutura gramatical de forma diferente entre uma língua e outra, e a partir disso, fazer o aluno entender essa grande diferença. É muito comum do aluno chegar para o professor com a ideia de que a língua é uma tradução da outra, como se fosse a cópia da outra, só com outros métodos, o que não é verdade. Cada língua descreve o mundo de cada cultura. Cada cultura vê o mundo de forma diferente, e então descreve o mundo de forma diferente. Agora, se você estiver em um nível mais avançado, B2 e C1, por exemplo, você pode se perguntar, o que é esses níveis aí? Bom, aqui embaixo, no meu curso, no link está mostrado, e também eu coloquei um link sobre o que significa cada um desses níveis aí. Não coloquei o C2, porque provavelmente C2 você não vai fazer aula, não. No máximo, você vai fazer conversation, né? Você vai só fazer treinamento. No máximo, C2 não vai fazer aula. Mas, de qualquer forma, se você estiver em um nível avançado, um B2, um C1, que aqui no Brasil é considerado fluente, eu acredito que você pode escolher qualquer uma das duas opções. Tendo um professor nativo, você vai ter um conhecimento... O professor nativo tem um conhecimento mais orgânico da língua. Então, ele entende a língua de forma imagética. Ele não entende a língua da forma estruturada que um professor não nativo, que entendeu a língua, que estudou a língua, vai entender. Ele sabe as expressões, a gíria, a naturalidade da frase. Não vai saber todas, lógico, né? É infantil achar que um nativo vai saber todas as formas e trejeitos e todas as variações que existem em uma língua. Nem no português, nem no inglês, né? E nem em qualquer outra língua. Mas, sim, um nativo vai sentir que uma frase parece certa ou errada muito mais do que um não nativo. Um professor não nativo, em sua parte, ele vai ter feito a mesma caminhada que você quer fazer para a fluência. Então, ele vai ter passado pela mesma experiência que você vai ter passado. Vai passar, né? Então, nesse ponto, um professor não nativo é bom porque ele vai te ensinar as formas corretas, os lugares onde você provavelmente vai ter mais dificuldade porque o professor passou pela mesma experiência que você. E acredito que eles serão mais realistas. Serão realistas. Sem o S ali. Sobre o nível de entendimento da língua que você vai ter. provavelmente, te falando a real, sobre o entender a língua depende do tempo, do espaço, do tema que você está falando. E você não vai ser fluente em todas as palavras da língua. Bom, você não é nem isso nem no português, né? Conclusão. A boa fluência é você, claro, conseguir falar, né? Não precisa saber todas as palavras. Minha conclusão é a sua escolha do professor nativo ou não nativo depende, então, do nível do inglês que você tem e, principalmente, da experiência do professor. Um professor não nativo, com grande domínio da língua, no mínimo um C1, assim, ou até B2 com bastante experiência, eles serão suficientes para te entender e você vai conseguir compreender e aprender o inglês fluente com este professor, pela vivência e pela experiência. Um professor nativo, ele tem grande conhecimento, porém, se ele não saber como o aprendizado da língua naquela língua específica, quais são as barreiras, quais são as maiores dificuldades, ele não tiver conhecimento disso, não, talvez não seja uma boa escolha. Então, escolha professores nativos que tenham experiência com, por exemplo, português na nossa questão ou professores não nativos com experiência. Qualquer uma dessas escolhas será boa e dará frutos. Bom, muito obrigado. Até mais. See you later, guys.